Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, pessoal bom dia é hoje eu tô aqui fazendo um esgoto em cima da laje, tá? Esse aqui é diferente daquele outro que a gente vaza pra debaixo da laje, eu particularmente prefiro que vaze pra facilitar na hora de fazer a manutenção, esse aqui dá um trabalhinho a mais na hora de fazer a manutenção, mas nada que não possa ser feito. É, vamos lá pessoal, pra o pessoal aí poder entender aqui, vai ser o vaso saindo pra cá pra fora, a gente não vai emendar um cano ali, aqui é o ralo do box, tá? Esse ralo é sinfonado pra não voltar cheiro, esse ralo do box, ele tá ligado àquele ralo ali, que é o ralo da pia do banheiro, que tá ligado àquele ralo lá, que é o ralo da... da... que é o ralo da... da cozinha, tá? E aí só você vendo o projeto pra você poder entender. É, agora ali ó, a gente tá subindo ali, com um tubo de 40mm, vou filmar de perto pra vocês verem. Esse tubo de 40mm aqui ó, eu usei a curva, tá? Não, eu tô usando o joelho aqui porque o joelho é muito fechado, a curva é melhor, ele vem pra cá, desce, é... agora o detalhe é o seguinte, tá? Esse conduíte aqui vai ficar embaixo, que a gente faz uma valinha aqui no isopor e passa ali por baixo. É... como esse ralo é da pia da cozinha, como ali vai ser da pia da cozinha, tá? Como lá vai ser da pia da cozinha, então o que acontece? Ele tem que ser independente, ele não pode ser ligado a nada, tá? Então ele é independente, como vocês estão vendo aqui ó, é... dá uma olhada. É... aqui os ralos estão ligados, aqui vai subir também um pedacinho de tubo, você pode ver que ali ó, eu tenho... eu tenho os tubos, os tubos estão em cima da cinta, tá? Se você notar aqui, tem uma cinta aqui ó, em cima da cinta porque ali é exatamente onde vai ser levantada a parede, então ele vai ficar dentro da parede. Tá? Esse aqui, esse ralo eu afastei da parede, é... 10 centímetros da parede porque... Tá vendo? Esse aqui vai ficar embaixo da pia do banheiro, esse aqui também vai ficar embaixo da pia do banheiro. Aqui são dois ambientes, né? O dividido pra cada lado. E aqui é onde tá o detalhe, que é o seguinte. Aqui vocês sabem que eu uso o anel de vedação, né? É... aqui ó, eu tive que cortar a treliça aqui um pedaço dela e vou soldar agora, pessoal, um outro formato pra ela não perder o... o... a estabilidade, tá? Aí depois eu vou mostrar pra vocês pronto como é que vai ficar. É... o amigo aí me pediu... é... uma explicação sobre esgoto em cima da laje sem vazar, tá? Aí como é que é feito. É... ali eu cortei o isopor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pro amigo. Você faz o furo no isopor aqui, ó. Tá? Pra que o ralo fique... tá vendo aqui, ó? Embutido lá dentro, ó. Tá? Isso é fácil de fazer, você pega só um cano de 100 e faz uma forcinha que ele já entra. Aí aqui você faz essa jogada aqui com o conduíte, ó. Pra ele não... Pra ele poder entrar e passar por debaixo do tubo. É o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Tá? Aí daqui a pouco eu vou ligar aquilo ali, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês o... Pronto. E a gente agora tá faltando muito pouco, tá? Mas... É... Tô deixando aqui pra que vocês possam ver bem o que que eu fiz, tá bom, pessoal? Aí, ó. São instalações independentes, tá? Bom, beleza. Fico por aí com mais esse vídeo. Espero que seja mais um vídeo aí que possa ajudar você simples. É... Não tem muito o que falar. O que é mais pra vocês verem como faz, tá? Sempre fazendo em cima do isopor. Pra que se... Amanhã ou depois eu tiver que fazer manutenção, eu vou lá, corto só o isopor. Abro lá por baixo e faço a manutenção. Bom, pessoal. Aí tá o serviço pronto. Olha aí como é que ficou, ó. Caimento ficou bom. Já fizemos todos os testes. Isso aqui que tá pra... Isso aqui depois a gente dá um nozinho aqui, ó. Com o arame. Fica rentinho. Tá? Tá aí o ralo no lugar. O tubo já tá passando ali, ó. Beleza. Beleza.